Caralho, olha lá, 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 olha o canal do R10, o Pinta, mané, só lançamento Atenção meninas, que vai começar a sacanagem Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou, já cheio de maldade pra treta ele me arrastou Veio me excitando o querido com o meme é chota, aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Esse é o DJ do baile famoso, machuca, chota Tu é safada, Larissa, te chupo, tu pede, bota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ele tá me machucando e pôndo a piroca Quando a piroca Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota As lavinhas perde a linha quando esse DJ toca As lavinhas perde a linha quando esse DJ toca Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra ser que ele me arrastou Veio me excitando, queria pro comer minha chota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Esse é o DJ do baile famoso machuca chota Tu é safada Larissa, te chupo, tu pede bota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ele tá me machucando e botando a piroca Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota As lavinhas perde a linha quando esse DJ toca As lavinhas perde a linha quando esse DJ toca E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 do Pinta Bum! As lavinhas perde a linha quando esse DJ toca E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 do Pinta